Gente, vim aqui na reunião da escolinha da Juli, né, mamãe? Que a sala da Juli, né, filha? Música Olá, meus amores! Tudo bem? Meu nome é Adlenda e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, gente, como vocês viram, né, aí no início do vídeo. Eu tinha ido lá na escola da Juli, né, tinha ido na reunião, eu filmei um pouquinho lá, depois a gente foi lá no mercado e o Juli não tava aqui, gente, o Juli tinha ido ali, aí ele não estava aqui, né, aí eu levei a Juli e a Juli, porém, gente, hoje de manhã estava chovendo muito e na hora que eu fui lá na escola da Juli, não deu pra gente ir andando, aí eu chamei o Ubi pra gente ir, aí eu não levei o carrinho da Juli, gente, porque daqui até a rua demora um pouquinho, né? É longe da rua, a gente não mora na beirinha da rua, né? Aí daqui até a rua ia demorar um pouquinho, né, então o carrinho de bebê da Juli ia molhar tudo, então preferi não levar o carrinho de bebê dela, né? Na hora que eu voltei, gente, já não tava mais chovendo, aí eu fui lá no mercado e comprei alguns nilocinhos, né, pra gente tomar, pra gente merendar. Aí eu filmei, gente, e hoje eu vou mostrar o nosso dia, né? Também vim falar, gente, que eu não gosto de postar muito, né, vídeos de rotina, porque, né, a gente, tipo, não faz nada de bom no nosso dia a dia, né? É vídeo, tipo, de rotina, vídeo de rotina, o pessoal não gosta muito, eu sei, né, que tem gente, né, que gosta de mim, da minha família e que gosta de ver qualquer vídeo, mas toda vez que eu posto vídeo de rotina, é, o pessoal não gosta, gente, então... Muita gente, né, na verdade, eu não gosto, então eu fico meio, é, meio desanimada pra postar vídeo de rotina, então eu não gosto de postar, gente. Quando não tem nada pra mim postar, eu prefiro não postar, né, porque rotina eu já postei, aí se eu for postar vídeo de rotina todo dia, eu ia ficar meio chato mesmo, né, enjoativa. E muita gente não gosta, e eu entendo, gente, é muito bom, né, que eu não... Tem muito conteúdo pra gravar, mas agora a gente não tem, quando tiver, né, quando eu comprar, a aula eu venho aqui e mostro, tá bom? Mas hoje, gente, eu vou postar um vídeo da nossa manhã, tá bom? Um vídeo bem rápido mesmo, só pra quem realmente gosta muito de mim e da minha família e gosta de ver nós todos os dias. E, gente, aqui tá minha torneira linda, né, que eu mostrei ontem, linda demais, eu ia mostrar. A gente também comprou um Tompress, que eu vou mostrar já já, tá bom? E aqui já tá tudo limpinho, ó, tão vendo, ó? E eu limpei. Aí eu vou virar a câmera aqui, tá, e mostrar que a gente vai tomar café. E eu vou mostrando, tá bom? O dia de hoje. Na verdade, eu vou mostrar a nossa manhã, tá bom? Eu não vou mostrar o dia completo. Mas, enfim, gente, bora lá pra mais um vídeo. Antes de tudo, deixa o like e o comentário, pra gente chegar lá nos 40 mil inscritos, tá bom? Então, meus amores, bora lá pro vídeo. Aqui, gente, a gente comprou, né, uma cartela de ovos. Aqui, uma cartela de ovos. E aqui, gente, tá essa merenda aqui que eu comprei lá no mercado, tá bom? Eu também comprei três escovas de dente, porque a gente... Não... A nossa, né, tava velha. Gente, eu tinha comprado essas escovas de dente aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó, né? Comprei essa escovinha pra Julie, ó. Veio até essa daqui, ó, né? Que é pra... Acho que é aqui, né, que bota. Comprei essa escovinha pra Julie. Essa escova pro Júnior. E essa escova aqui para mim. Depois, mas, eu vou guardar lá no armarinho. Aí, gente... É, como eu tava mostrando, né? Aqui, gente, eu comprei... Eu tinha comprado pão de queijo, mas a Julie já comeu, gente. Aí, aqui... Aí, aqui, gente, eu comprei um bolo de milho. Bolo de milho. E aqui, gente, eu comprei pão, ó. Comprei dois reais de pão e veio quatro pão. Eu achei que ia vir mais, gente, mas veio só quatro pão, né? Dois reais. Aí, eu vou comer dois. E o Júnior vai comer dois, né? Como eu já falei, a Julie, ela já merendou, né? Eu comprei torno de um pra ela e pão de queijo. Mas, então, gente, agora eu vou botar a nossa merenda. E vou fritar o ovo, né? Que é pra ela estar dentro dos pães, né? Dos quatro pães. A Julie tá aqui hoje. Ela não foi pra aula, tá? Porque hoje teve reunião dos pais. E teve vacina pra Julie tomar. Mas ela tomou apenas lotinhas, né, filha? Tava muito ruim a lotinha. As lotinhas estavam ruins? Aí, outro dia, gente, eu vou levar a Julie pra tomar vacina. E a Julia também eu vou filmar, tá bom? Tchau, tchau, tchau. I got this picture in my closet It's gathering dust right now And the edges have been folded once or twice It doesn't look the same no more Cause the sun has made it pale I used to have it hanging on my wall Some time ago A picture of you You're standing by that window Playing your guitar And if I close my eyes And if I close my eyes I can almost hear your song A picture of you A picture of you And I remember every day That I spent with you The look you had upon your face And I said goodbye I don't know why I don't know why I let you go But I was young and dumb And all that I have left From that time Is a picture of you I could talk to you for hours And we stay up all night And when morning came We make breakfast in bed I don't know why I threw away What we had What's wrong with me I don't know why I threw it all away I could be wrapped Around your arms Instead of being lonely We could be gazing at the stars But now it feels just like I wandered off into a room And closed the door behind me I never gave the key to you Even though I wanted to I should be trying something new But now my body's aching I'm tired of dwelling in the dark It's just that my heart can't take it I didn't know what it would cost me When I let you go I feel alone And I'm just singing It should have been you Another time Another place I just know It could have been you What a crime and what a shame What a crime and what a shame To let go Sometimes I just don't know what to do It should have been you I could be driving to your place But now the ground is shaking Could be your face But it feels like It will never go away Until we make up I can't be myself I never knew how much I never knew how much I needed you It should have been you Another time Another place I just know It could have been you What a crime and what a shame It should have been you Okay Okay Os pães aqui Eu já acabou Gente Tava tão bom Tava bem molinho Né Os pães Como eu falei Né Tinha Quatro pães Aí eu dei um Para a Julie Aí eu tomei um Né Aí o Júnior Tomei dois Aí aqui gente Tá o bolo Né Que eu tô tomendo Olha gente Esse bolo É muito bom Oi Julie Olha Eu vou comer aqui Meu bolinho Tá bom Deixa eu terminar De abrir aqui ele Aqui o bolo Né Que eu tenho que mostrar Né O meu dia De hoje De manhã Minha rotina Da manhã A Julie A gente Ela atordou Tomou o milhão Dela E foi dormir Ela já tomou Banho também Eu falei Né Que a gente Tinha ido lá No colégio Eu tinha levado Ela Adoro Tá aqui O bolo Pra quem Fica falando Né Que a briga Vou postar vídeo Da nossa rotina Estou postando Vou mostrar tudo Hoje Quer bolo Julie Eu quero Já comeu o teu pão? Não Tome o teu pão? Deixa eu fazer É junho Deixa eu pôr aqui o pão meu Viu? Mamãe A Julie falou Deixa o pão de bolo Pra mim Ouviu? Ela tá comendo o pão dela Eu vou comer aqui O meu bolinho E eu vou comer aqui Eu vou comer aqui É um pouco Eu vou comer aqui O homem do Cidade de Deus O homem do Cidade de Deus Meu Deus do céu Igualzinho, parece que eu fiz igual a ele Já mais não fiz outro Tá muito bom Mas vou deixar um pouquinho pra ajuda Gente, terminamos De tomar café da manhã A Julinha ainda está dormindo A Julinha está aqui Aí, gente Aqui já está tudo arrumadinho Tudo arrumadinho E, gente Agora eu vou mostrar aqui Que a gente compramos Comprar Vou mostrar esse daqui que a gente comprou Tá bom? Olha, gente Vem bastante alimento Aí abre aqui, Juninho Gente, no armário Tem... Não tem muito Mas tem, gente Depois mais eu vou mostrar Tá bom? Já estava acabando daqui Aí o Juninho vai abrir E depois eu vou lá mostrar, gente No armário Aqui está o Bob O Bob Bolte O Bob Bolte O Bob Bolte Abriu Juninho Vou mostrar, né? O que que... O que que veio aqui, tá bom? Aqui veio um refrigerante regente Deixa aqui, ó É bem legal comprar assim, né? Que já vem tudo Tira aí, Julia Aqui, gente Veio dois pacotes de macarrão Deixa ali, Julia Aí no chão O chão tá limpo, tá, gente? Dois pacotes de macarrão Aí aqui veio um pacote de café Do norte Aí aqui, gente Veio um leite de caixa Bota aí no chão, Julia É Aí aqui, gente Veio mais um... Acho que é café, né? Café É, filha Aí aqui, gente Veio uma bolacha Que é um crack Aí aqui, gente Veio papel Papel higiênico Aí aqui, gente Veio um pacote de feijão Aí aqui Veio dois miojos Dois miojos, é É, filha Aí aqui veio Milharina, né? Cruz Cruz Aí aqui veio Outro pacote de feijão, ó Aí aqui veio Um pacote de farinha Aí aqui veio um pacote de farofa Farinha de farofa Aí aqui, gente Aí aqui, gente Veio Deixa eu mostrar aqui Um pacote de trilho Aí aqui veio, gente Um sal Pera, mamãe Pera, mamãe Um sal Aí aqui, gente Veio Uma garrafa de óleo É, filha Pera aqui Veio, na verdade Duas garrafas de óleo, né? Aqui a gente tem bastante óleo, gente Porque quando a gente foi comprar Comprar duas, o óleo tava barato Aí aqui, gente Já tem arroz, ó Vai colocando um em cima do outro, filha Um Dois Pera aqui, mamãe Dois Três Pera aqui, mamãe Um em cima do outro Pera É Tá Três Quatro Pera, mamãe Aqui, por último, né? Cinco pacote de arroz Aí aqui, gente Veio Bastante Pera aqui, mamãe Daqui é Açúcar Veio bastante Mesmo A mesma quantidade Do arroz Pera aqui, mamãe Aí a Juli tá guardando Tá arrumando aqui Gente, olha como a Juli arrumou Depois mais eu mostro, tá bom? Aqui, filha Aí aqui, por último, né? Mais um pacote Pera, mamãe Aí aqui a gente não tem mais nada, olha Aqui, né? A gente pode guardar lixo aqui dentro Aí tá aqui, gente As comprinhas, né? De hoje Pera hoje Aí, gente O rapaz que vende, né? Ele sempre vende pra gente Não, na verdade Ele já vendeu uma vez, né? Agora ele tá vendendo a segunda vez, né? É pra pagar depois, tá bom? Pra pagar parcelado Aí aqui, gente Veio Bombril Veio Bombril Aí aqui veio Sabonete Aí aqui veio Água sanitária Sabonete 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 E sabonete 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 Aí, gente Vou abrir aqui o armário, né? Pra vocês verem como está Está desse jeito Deixa eu abrir aqui, né? Olha, gente Eu tinha arrumado, né? Aí tá tudo balançado de novo Eu vou arrumar, tá? As compras, né? E... É... Muita gente, né? Tava falando pra mim, né? Que o armário poderia cair, né? Por conta dos alimentos Tá aí E, gente É verdade Porque Ele já ficou Tipo, ele deu uma abaixada No vídeo não dá pra ver, gente Mas ele abaixou, né? Então Eu não sei, né? Onde o Eduardo dá As compras do mês, né? Porque pode cair Ou então pode quebrar, gente O... A madeira aqui, ó Pode quebrar, né? Aí eu não sei, gente Onde eu vou guardar Mas, enfim, gente Eu vou Arrumar aqui, tá bom? Depois mais Eu volto Vou filmar pra vocês verem arrumando, tá bom? As compras E... Graças a Deus, né? Tá cheio de arroz Patrão Feijão Aqui a gente tem dois patlotes de feijão, né? Que eu falei que a gente tinha feito compras Mas eu... Eu filmei e acabei perdendo o vídeo, né? Aqui, ó Gente, dois patlotes de café Então, né? Vou arrumar este armário E bora lá, né? Arrumar o armário É... 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 Eu... Ai... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, meus amores. Terminei de arrumar meu armário. Agora eu vou mostrar como é que ele tá. Aqui, gente, ó, tá os alimentos, né? Aí ali eu arrumei daquele jeitinho. Desse jeito aqui, ó. Aí aqui, gente, eu coloquei uns pra ali. Daqui, né? E os do outro aqui, ó, gente. Tá vendo? Aí ali, gente, tem aquilo dali, né? Eu botei aqueles potes ali, gente. Ó, e tá bem cheio. Aí tá desse jeito, gente. Tudo bem arrumadinho. Aí eu vou fechar aqui, gente. Deixa eu fechar. Aí aqui, gente, o meu figão tá limpo, ó. Aí aqui, gente, é uma farofa que o Junho fez. Aí aqui é uma gelatina que eu vou preparar. Aí aqui na pia, ó. Tá desse jeito, ó. Aqui eu limpei. Aqui, gente, tem carne moída que eu vou preparar já, já. Aí tá limpinho, gente, por aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, gente, tá limpo também, ó. Aí, gente, terminamos de merendar, né? Eu limpei aqui, né? Que eu gosto que aqui fique limpo. Aí aqui, gente, eu dei uma arrumada aqui também, ó. Aqui, né, em cima do microondas eu boto a chaleira. Aí aqui, né, é o porta-sal. E aqui, gente, dentro desses dois potinhos aqui, ó. Eu coloquei aqui, eu coloquei pimenta-do-reino. E aqui, gente, tem colorau, ó. Colorau e pimenta-do-reino. E aqui, gente, é a farinha, ó. Aqui é a farinha. Aí aqui, gente, é minhas colheres, ó. E as facas. Aí eu deixo aqui, ó. Aí aqui, gente, é meu cantinho do café. Toda vez, gente, eu coloco biscoito aqui, mas a Julie come, né? Então eu vou comprar ainda, tá bom? Ficar tão bonitinho que não tá cheio, né? Mas toda vez que eu gravo, não tem nada aqui. Mas eu compro, tá? Biscoito, é, bolacha e biscoito pra deixar ali dentro. Na verdade, eu tenho até umas bolachas aqui, gente. Que eu vou já já pegar pra mim colocar aqui dentro. Tá aqui, gente. Essas bolachas, ó. Eu vou pegar pra mim colocar lá dentro do pote. Gente, parei de filmar aqui, né? Porque eu fui pegar a bolacha ali no armário. Que eu botei aqui dentro, ó. Como eu mostrei, né? Aí aqui dentro a gente tem que comprar biscoito, né? Pra colocar aqui dentro. Mas aqui eu já tenho as bolachas. E aqui tem café, gente. Que eu fiz, né? Hoje de manhã. Aí por aqui a gente tá tudo bem limpinho, ó. Tudo bem limpinho. E agora eu vou preparar a comida, tá bom? Vou preparar a carne moída. Eu vou preparar a macarronada, tá bom? Eu vou preparar a carne. Depois macarrão e misturar junto. Eu fiz, gente, no aniversário da Julinha. Ficou muito bom. Eu amei muito. E agora, gente, eu vou preparar a carne moída. Eu vou filmar, tá bom, gente? Gente, enquanto eu vou preparar a comida, né? De hoje. Vou mostrar aqui embaixo, gente. Que o Júnior vai arrumar aqui, gente. Aqui na labanderia tem alguma roupa pra lavar. Aquele tapete ali, gente, é lá do meu quarto, né? O cachorro mijou. A gente tá limpando aqui a escada. A Julinha e a Julinha tão ali, gente. Julinha, ela tava chorando, querendo ficar lá pra baixo, ó. Aí tá ali elas duas. Aí o Júnior vai varrer, né? O quintal. Deixar bem varrido. Olha, gente, a escada ficou bem limpinha. Aí deixa eu mostrar aqui embaixo. Olha como tá aqui embaixo, gente. Olha, gente, ficou bem bonito, né? O chão daqui, ó. Dá pra gente andar. Aí, gente, aquilo dali é lixo. E aquilo dali é uma roupinha. Olha uma roupinha da Júlia que aí... Que eu tinha estendido as roupas aqui, ó. Aí tá desse jeito, gente, o quintal, ó. Bem bonito, ó. Gente, por aqui, ó. Começou a dar sol, ó. Olha que lindo. É tão bom, né? Quando não chove. Aí o chão vai ficar bem limpinho aqui, gente. Porque o Júnior tá arrumando. Aí aqui, gente, tá na lavanderia. Eu tinha limpado a máquina, gente. A máquina tá bem limpinha. Né, Júnior? Tá. E é isso, gente. Ó, a Julinha. Mamãe! Oi! Ela tava chorando, gente, pra ir lá pra baixo. Oi! Tchau! 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 Gente! A macarrionada vai ficar pronta já já, aqui gente está carne moída né, aqui está o macarrão gente, aqueles macarrões normal, ó, tão vendo ó, é aquele normal porque eu tinha feito macarrosada, ciertamente macarrão diferente né, no aniversário da PP E ficou bem gostoso Aí adora, meus amores Estou preparando de novo É só isso mesmo que a gente vai Almoçar hoje, tá bom? Macarronada E aqui, gente, a gente não tem muita Muita mistura Aqui, aí hoje o Júnior comprou Carne moída, né, gente? Que era pra gente, pra mim preparar, né? Aí eu dividi, né? Esse daqui que é pra gente comer A glória de manhã E esse daqui é pra gente comer à noite Pra gente jantar de noite, né? Aí eu botei dentro do potinho e guardei Quando eu receber Meu pagamento aqui do YouTube A gente vai comprar, compras do mês Aí eu vou comprar frango Vou comprar As misturas, tá bom? E guardar nos potinhos e vou filmar Aí agora, gente, eu vou guardar esse daqui na geladeira Que aqui, gente Aqui tá a nossa geladeira, né? E... Aqui, gente, tem um frango Lembra da compra que a gente comprou? Que o rapaz vende pra gente pagar parcelado? É, veio esse frango, ó Depois mais, gente, eu vou sortar ele E colocar dentro do potinho Pra guardar aqui também, ó Olha, gente, vai ficar bem bonitinho Então, esse daqui, gente Ele é... É aquelas carnes de botar dentro do feijão Vocês sabem, né, gente? Toda vez que eu preparo o feijão Eu só boto ele dentro do feijão Que fica muito bom Olha, gente, ficou bem bonitinho, né? Aquele potinho ali Aí depois mais eu vou É... Cortar o frango e botar dentro do outro pote Aí aqui, gente Já tá ficando pronto, né? Aí aqui, gente Eu preparei a comida e fui limpando O lodo, ó Pra não deixar tudo bagunçado Por aqui tá tudo limpinho Como eu já mostrei Aí bora lá embaixo, Júnior Tudo bem limpinha Tão vendo, ó Olha, gente Pra quem tava perguntando, né? Ainda a gente não terminamos o muro daqui, ó Mas vamos terminar, tá bom? Tô esperando, né? Eu... Eu... Ficar... É... Melhor, né? De... De dinheiro Pra comprar o... O tijolo, né? Pra terminar ali, ó Mas por enquanto, gente Tá só essa parte aqui mesmo, tá bom? Esse muro aqui, gente É... Gastamos muito, né? Pra levantar ele E acho que ali vai ser a mesma quantidade, né? Do muro daqui do lado Aí por enquanto tá desse jeito Gente, aí olha Todo mundo tá aqui, ó Atumida A macarrão nada, né? Aí eu vou... Aí aqui, gente, tá o macarrão, olha Aí agora eu vou, é... Jogar o macarrão, é... Aí agora, gente O Júnior vai comprar um molho de tomate, né? Pra mim misturar aqui dentro E misturar junto com o macarrão Aí vai ficar muito bom Meus amores Vim aqui, né? Terminar este vídeo, gente Porque o meu telefone tá todo memória cheio E apenas 22 minutos de vídeo Vim falar, né? Que este foi o vídeo de hoje Espero muito que tenham gostado, gente Eu vou tentar a gente postar vídeo todos os dias Pra quem, né? Tá vendo este vídeo aqui no sinal Deixa aí nos comentários Conteúdos de vídeo Que você gostaria de estar vendo, tá bom? Conteúdos de vídeo Que eu vou tentar ler os comentários, né? Na verdade, eu vou ler os comentários E vou tentar É... Travar os conteúdos que vocês pedirem, tá bom? Comenta aí embaixo, tá bom? Meus amores Que eu vou tá lendo tudinho Vem cá, Julio Dá tchau pra titia Dá tchau pra titia Tchau, meus amores Até... A tiniu vídeo